Se É Verdade Se tens agora o amor com quem sonhavas Você devia estar contente e feliz Eu só desejo a você felicidade Embora deu a outro este amor que eu tanto quis Confesse de uma vez que é mentira Tudo aquilo que você jurou O que você encontrou foi um tesouro Porém seu verdadeiro amor você abandonou Por que insiste em segurar a minha mão Se veio apenas para mim dizer adeus Veio em seus olhos o que diz seu coração O seu desejo é se atirar nos braços meus O que fizeram para mim foi covardia Mas não condeno esta sua decisão Este covarde vai comprar o teu carinho Mas só a mim pertencerá seu coração Confesse de uma vez que é mentira Tudo aquilo que você jurou O que você encontrou foi um tesouro Porém seu verdadeiro amor você abandonou O que você achou foi um tesouro